Nós temos que completar essa trajetória, esse percurso até o começo do ano que vem, até o primeiro trimestre do ano que vem, então, obviamente aqui, tempos aproximados, mas no segundo trimestre do ano que vem, a expectativa é começar com um modelo já completamente novo, lembrando que nós vamos ter tanto o fechamento da móvel, onde imediatamente passa a existir uma transição de responsabilidade dos resultados da operação móvel para os três compradores, então a gente faz a passagem de bastão, digamos assim, e recebe, obviamente, o caixa dessa operação, o principal caixa dessa operação, tem um pedacinho pequeno que é comum em operações de M&A que acaba ficando retido em escro, por mais a gente recebe a 90% do caixa da operação, e a partir daí passa a operar no modelo de TSA, que é o modelo de serviços de suporte para a transição, onde nós prestamos alguns serviços para eles, mas somos remunerados por isso, então é quase como se virasse uma operação completamente dissociada da companhia, que entra praticamente neutra. E, ao mesmo tempo, o fechamento da operação com a Vital, que já está assinada também, e que a partir de janeiro de 2022, que essa é um pouquinho diferente da transação móvel, a transação móvel efetivamente só começa a produzir resultado a partir do seu fechamento, no caso da operação de infraestrutura, a partir de janeiro de 2022, ela já passa a produzir os resultados, é porque ela foi desenhada no modelo que a gente chama de lockbox, ou seja, independente da data de closing da operação, já no começo de janeiro, todo o resultado gerado da operação passa a ser atribuído ao controlador, seja do ponto de vista de caixa, geração de caixa, seja do ponto de vista de consumo, de investimento, então, com isso, a gente tem uma previsibilidade maior do que vai acontecer do ponto de vista da operação. Agora, fechando essas duas operações, o que resta para a companhia, do ponto de vista de importância, de foco? Eu diria que, assim, de maneira hipersimplificada, são os focos que eu comentei de continuar a fazer com que a fibra cresça, que o plano de negócio principal de crescimento de receita, de substituição da receita legada, continue acontecendo, a gente sabe que a receita legada vai continuar a cair, e aí, essa é a razão toda desse plano, porque se não fosse a queda da receita legada, da velocidade tão dramática que aconteceu, certamente a situação da companhia seria diferente, mas são 10 bilhões de reais de receita legada que existiam em 2018, 2017, 2018, que passam a ser, esse ano, pouco mais de três, o ano que vem já caem para o nível de dois e assim por diante. Então, a gente tem aí perda de sete, oito bilhões de receita em três, quatro anos, é muita coisa para uma companhia. Então, é por isso a necessidade da reinvenção para a fibra, então, obviamente, o crescimento da fibra é o ponto principal da execução do plano, passadas, obviamente, o fechamento das operações. Aí, a gente tem em paralelo com isso, todo o esforço de redução de custos, que é um esforço bastante, bastante intenso de redução de custos, para levar o custo da companhia para outro patamar, e, finalmente, toda a dinâmica da concessão. E, finalmente, a gente tem um esforço de redução de custos,